Então é isso aí rapaziada, não sei se vocês estão conseguindo ver ali no espelho retrovisor Olha a bagzinha da Rappi, isso é louco rapaziada Vou fazer minha primeira entrega aí, vou gravar pra vocês alguns tapes Espero que vocês gostem aí No final do dia eu vou mostrar, no final da noite no caso Vou estar mostrando pra vocês qual foi o meu ganho E futuramente eu vou estar falando se vale a pena com uma ninjinha dessa fazer entrega, beleza? Então é isso aí rapaziada, vamos pra entrega Agora eu vou pro posto Completar o tanque, com o tanque cheio eu rodei 90km Vou zerar No final do dia então eu vou mostrar quanto que eu ganhei E quanto que eu rodei aí, certo? Vou pôr na ponta do lápis, vou ver se vale a pena Se vale a pena vamos aí né Porque é um extra aí que vai estar entrando, beleza? Então tamo junto É... Pedir proteção a Deus né, que ele sempre conceda a gente aí Sempre tenha proteção e bons olhos aí por nós Que eu sei que ele tem E que se não for da vontade dele, ele me dê algum aviso, algum alerto Que eu paro rapidinho, beleza? Não quero fazer nada que não seja da vontade de Deus Então é isso aí, vamos que vamos Já saiu o videozinho no canal aí ó Como colocar o suporte de garra na moto Clica aqui no card aqui em cima Vai estar aparecendo aí pra vocês E é isso aí Que eu volto em paz Com dinheiro E muita disposição aí pra continuar Beleza? Tamo junto rapaziada Vamos pro posto lá agora Pode colocar mais Vê se fecha a 20 aí Fechou Valeu Obrigadão hein Ai rapaziada, enchi o tanque Já tinha rodado 90km aí ó 92km Enchi aí 20 Nossa, a bagzinha tá... Tá horrível Uma apertadinha aqui Deixa assim vai Então vamos zerar aqui Vou ficar online ali em cima hein Então é isso aí rapaziada Vou ficar online aqui Pera aí Pera aí Você é doido Vamos ver se toca Primeira entreguinha rapaziada Indisponível, disponível Vamos ver se toca né A bateria desse celular aí tá zoada rapaziada Tem que ficar esperto pra poder colocar aqui o... O carregador e não acabar a bateria Mano, tá sendo tudo novo pra mim rapaziada Nunca fiz uma entrega hein Já rodei... Já rodei... 60 metros Não pô 600 metros 60 metros é foda né Ó 5 e 49 da noite Da tarde Vamos Vamos esperar Ficar Quantos minutinhos aí Vamos Vamos esperar pra tocar uma né Tô quase parando a moto já Fazer um 10 Eu vou deixar no som aqui né Vou deixar no somzinho aqui rapaziada Porque ele vai tocar Vai fazer uma barulhão Fica aí ó Agora sim Esperar tocar hein mano Parece que esse suportezinho aqui é bom hein Parece Deixa eu ver se tá gravando aí Tá gravando rapaziada Ó Tem um restaurante Será que vai tocar um mcdonalds? Hum Até agora nada papai Poxa Já rodei 2km hein rapaziada Ninguém entendi nada Ai ai Deixa eu cancelar aqui mano Meus ganhos Pra fazer surpresa pra vocês né mano Não quero que toque Só isso Já achei que ia tocar uma atrás da outra mano Como que deve ser aqui o Primeiro acesso de alguém Ah O cara é novato Então vai aceitar qualquer coisa Vou jogar em vários becos Vou oferecer uns negócios nada a ver Vamos ver se ele quer trampar mesmo Será? Rapaziada Rapaziada agora eu vou colar na liberdade Indicação do dono dessa bag que me emprestou hein Luiz 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 Guiga Guiga é o namorado dele Guilherme Será rapaziada que vai viver mesmo essas entreguinhas? Esperamos né? Queria gravar pra vocês mano Primeira entreguinha aqui Mas pelo jeito Senão vai acabar minha bateria né Cadê mano? Toca Vai tocar 6 horas rapaziada Tô 6 minutos já aqui E nada A G18 abre a porteira Se eu andar assim eu vou gastar gasolina né Então Não Toca meu filho Será que ele já tá ganhando com os lugares que toca? Ou que pode tocar? Mano eu só não quero pegar a Paulista tá ligado? Paulista embaçado Chegamos na liberdade Boa noite tudo bom? Bom apetite hein Muito obrigado Rodamos aí 5 km rapaziada Até agora Até agora nada Tocou rapaziada Onde que é o bagulho? 2 km 9.5 km Vamos aí fiote Coloca no Waze Abre o Waze e marcha Primeira entrega Nossa que da hora O que que é? O Waze quer ter Tá bom Bora Bora Mas qual que é o pedido que eu tenho que pegar lá? Não fala né O que vamos então rapaziada? A primeira entreguinha Que enzama Vila Prudente hein Já não gostei Mas Deus sabe de tudo rapaziada Vai filhão Tá aqui já Onde que é mano? É aqui ó Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido O cara já vai falar aqui pra mim Da minha moto Que eu conheço o cara Boa noite Air Food Ixi moça Pera aí 0478 Esse mesmo Beleza É primeiro dia de entrega Eu tô meio perdido Mas vamos que vamos Meu primeiro dia de entrega É que é um teste Que eu faço o vídeo É Vixe mano Rapaziada Primeiro Prejuízo Sumiu mano Não sei aonde Foi parar Eu sei pra buscar um negócio ali Tá mano Antes das entregas No caso Beleza grande Obrigadão Tá Vou dar sim Valeu É mano Eu tô fazendo um vídeo É de teste Nunca trampei com isso Aí eu tô fazendo Tá gravando Tá gravando Depois olha lá mano No Instagram É motlp101 Qual? No Instagram e no YouTube Motlp101 Tá Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri